Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Érica, esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Vamos agora a leitura atemporal para o amor, para o signo de câncer. Pessoal, leitura geral, várias energias, várias pessoas, não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês, vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa e vejam também na playlist do canal as leituras anteriores para o signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhem para que mais pessoas recebam as mensagens. Siga o canal no Instagram, Elo dos Sonhos Tarô. E na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer leitura particular. Câncer e o amor. Câncer e o amor. Câncer e o amor. Câncer e o amor. Marca o maior agora para a abertura de portais. Câncer e o amor. Câncer e o amor. Câncer e o amor. A lua. Tem alguma... Tem alguma... Algo, né? Que causa indecisão em vocês. Medo, tá? Porque a lua fala do medo do oculto, né? De enfrentar seus medos. Você está muito perto de alcançar o seu objetivo. Algo aqui que vocês têm lutado, estão se empenhando para conquistar. Equilibre a espiritualidade e a realidade. O equilíbrio, gente, é... Vamos supor, né? Oração. Você ora, 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 tá? Mas não confia, não acredita, né? Porque faz oração agora, tá? Mas daqui a cinco minutos falar e será. Quebrou. Já desconfiou. Desacredita. A gente tem que fazer as orações e tudo mais com muita fé, entrega, confiança. Confiar de que a sua conexão, né? O seu pedido, enfim, vai ser realizado. Não é uma mágica. É a sua fé. A espiritualidade faz a parte dela. Você tem que fazer a sua. É esse o equilíbrio. E não é só a confiar, né? É o fazer, é o se movimentar, é o agir também. Não adianta ficar sentado, esperando. Tem que fazer. É hora de dar em vez de receber. Aqui deve estar falando muito sobre doação, tá? Sobre se entregar, sobre compartilhar. Talvez vocês, alguns casos, tenham se doado muito, não estejam recebendo. E outros, tá na hora de começar a se doar, de compartilhar. Guardiã da proteção, baixa a sua guarda, tá? Para de ficar resistindo o tempo todo, de se defender o tempo todo. E a cobra, troque de pele. A cobra fala de transformação, de renovação. É a sua renovação. Gente, a gente tem que ficar repetindo. Eu sei que é chato, tá? Mas muita gente depois repete os mesmos comentários. Né? Leitura geral, muita gente adequa em a sua situação, ok? Aqui, a gente tá falando, pode ser da mesma ou pode ser de situações distintas, tá? Alma gêmea. Sim, essa é a sua alma gêmea. Dê uma chance ao seu relacionamento. Trabalhar em sua parceria. E o novo amor? Uma nova pessoa despertou seus sentimentos românticos. Por isso eu tô falando. Muita gente aqui já está em um relacionamento, tá? Que talvez exija aí, pede para que vocês trabalhem, conversem, né? Baixem a guarda. E para outras pessoas, tá falando aí de um novo amor. Né? Uma nova pessoa aí na vida de vocês que despertou seus sentimentos. Nada impede que vocês estejam em um relacionamento e uma nova pessoa despertou seus sentimentos. Ok, gente? Adequem. Câncer e o amor. Por isso a lua. A indecisão. Porque a lua fala da indecisão, da confusão. Tá? Do se iludir, do ser ilusão. O papo aqui, ó. Compromissos, contratos, documentos. Câncer e o amor. Câncer e o amor. O sol. Clareza aqui. Iluminação. Fala de um desfecho também, de algo que acontece, assim, por seu bem, tá? Câncer e o amor. Mas traz um novo ciclo também. Câncer e o amor. Dois de paus. O que tá vindo muito é um despertar. Que é alguém que despertou aqui seus sentimentos românticos. Algo que despertou em vocês. Alguém despertou algum sentimento em vocês. Vamos lá. Foco. Aqui vocês... Fala de uma atitude. Pagem de espadas. De se expressar, de falar. Se comunicar aqui. Fala de ir. De fazer. De atitude mesmo. Um novo caminho. Oito de copas. Câncer. E o amor. O amor pra câncer. As de ouro. Gente, eu vou abrir todas, porque... Eu acho que aqui... Realmente tá confuso. A lua tá falando dessa confusão. Não sei se vocês já estão em um relacionamento e conheceram alguém... Que aqui fala de uma confusão. Rainha de copas, ó. Se priorizar. Fala muito de amor próprio aqui. O as de ouros vem trazendo uma oportunidade pra vocês. Um início. Cavaleiro de paus. Algo muito repentino. Fala de atitude, de novo. De determinação. Câncer e o amor. A força, só que ela caiu assim. Tá? Já explico. A justiça, só que ela virou assim. E aqui o rei de ouros. Que tá de costas. Que fala da sua confiança. De estar confortável. Gente, olha só. É a situação que tá aqui, tá? Se não encaixa com vocês, assiste outra. Tá bom? Tem outras leituras anteriores. Mas pra quem é essa situação, vocês estão em um relacionamento e conheceram alguém. Por isso ali é a dúvida. O medo de iludir ou a ilusão, né? Algo que iniciou aí. Veio muito repentinamente. Aqui, a força, ela fala de enfrentar seus medos. Vocês lidando com... Porque o diabo é a tentação, né? Com uma tentação. Gente! A justiça que fala de... Porque assim, a justiça, ela traz algo que se resolve. Ela fala de uma... Não é nem uma solução. É uma resolução. Pode ser algo de destino? Pode. Mas fala muito disso. De equilíbrio, tá? De corte. De equilibrar, ó. Ilusão, gente. O sete de copas, ele fala... Aqui vocês não conseguem ver. Ele tá com os olhos brancos aqui. Dentre as escolhas que ele tem, aqui fala das ilusões. Da ilusão. Aqui já é a clareza. Ele tá enxergando a escolha que ele tem que fazer. Aqui fala de ilusão. Talvez esse novo amor que apareça, que tenha aparecido na sua vida, que despertou os sentimentos em vocês, seja uma ilusão, tá? Câncer e o amor. É uma tentação, ó. Quatro de copas. Vou falar de chateação, de desmotivação aqui. Câncer e o amor. Câncer e o amor. Ás de paus. Paixão. Não sei se vocês já iniciaram algo com essa pessoa, se vocês pretendem iniciar, mas aqui tem falando. Tomem cuidado com ilusões, tá? Porque essa tentação pode ser, sim, uma ilusão. Ás de paus, ás de espadas e ás de ouros. Ás de espadas fala do corte, tá? De ser muito racional. Conflitos, cinco de paus. Conflitos, eu vejo muito conflito interno aqui, tá? Nem externo. Aqui é o rei de espadas. Seja racional. Pé no chão. Câncer e o amor. Sim. Sete de espadas. Toma cuidado. O sete de espadas fala de... Vou ser bem clara, tá? Porque às vezes a gente tem que comedir as palavras. O sete de espadas fala de alguém que quer fazer algo contra vocês, tá? Aquela pessoa sorrateira. Então, assim, desconfie, tá? Desconfie mesmo. Quatro de espadas. Para um pouco. Pensa um pouco. Câncer. Acho que muitos de vocês já até iniciaram algo com essa pessoa. Cavaleiro de ouros. Caiu a estrela, Cris. A estrela vem falando da sua fé, da sua conexão. De você estar sendo orientado, orientado aí pela espiritualidade, hein? Dez de copas. Felicidade. Sete de ouros. Fala de espera. De zelo. Câncer. É uma situação que é a seguinte. Vocês estão em dúvida, tá? Porque aqui vocês conheceram, talvez vocês já estejam em um relacionamento, conheceram alguém. Talvez muitos de vocês já até se envolveram com essa pessoa, estão envolvidos aí, né? E é uma tentação, tá? Chegou muito repentinamente, mexeu com vocês, está acontecendo ou vai acontecer, não sei. Cada um tem seu livre-arbítrio. Tome cuidado com decepções e ilusões, ok? Ah, mas saiu a estrela, dez de copas. Ah, é muita felicidade. De verdade. Só que assim, talvez pra alguns, sabe aquele negócio? Que seja terno enquanto durem? Talvez não seja algo que venha pra ficar realmente. Câncer e o amor. A justiça de novo. Acho que fala de equilíbrio aqui. Aqui fala de romance, de sentimentos, de compromisso. Conversas, ter maturidade, ter clareza. Aqui, ó, as nuvens falam muito de confusão, tá? Mas de vocês, do sol tá surgindo, vocês tendo clareza, claridade aqui, iluminação, né? Convite, vocês aqui esperando. Novidades. E a lua de novo, indecisão e medo. Vocês conhecem alguém novo, tá? E a ponte, que fala da ligação dessa pessoa chegando. Então, muitos de vocês acabaram de conhecer, estão ainda começando a se envolver com essa pessoa. Outros ainda vão conhecer uma pessoa nova. Alguém que vai mexer muito com vocês, tá? E realmente vai ser a tentação. Por isso a confusão. Ah, mas eu não tenho, não estou em um relacionamento, né? Surge alguém aí que vai deixar vocês na confusão. Porque o medo de ser ilusão é muito grande. O medo de se decepcionar é muito grande. E aqui, talvez fale pra alguns pouquíssimos casos, que talvez seja algo real, tá? Mas tomem cuidado pra não se iludirem, ok? Câncer, o negócio é o seguinte. Olho, tá? Aberto, bem aberto, pra não se iludir. Enfim, coisas do coração. Espero que faça muito sentido pra vocês. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem. Gratidão. Tchau. Tchau. Tchau.